e começa agora o programa o livro dos espíritos em nossa vida sejamos todos bem-vindos para mais um programa o livro dos espíritos em nossa vida e antes de iniciar a temática as questões deste programa quero lembrar ao Almeida que nós estamos devendo ao nosso público um comentário que ficou da semana passada não é isso estou falando logo para a gente não esquecer Almeida nós já estamos naquela faixa etária que a gente não tem memória a gente tem uma vaga lembrança eu falo para que eu possa me ouvir e aí eu lembro do que eu disse mas Almeida seja bem-vindo brincadeiras à parte seja bem-vindo obrigado obrigado Ricardo obrigado a todos vocês que nos acompanham pela rádio tv comunhão né abração para todos vocês além de dever essa observação aí da pergunta eu estou devendo para três pessoas que fizeram observações uma eu tô lembrando que o nome dela é Cris Lopes né ela fez uma observação sobre uma citação errada que nós fizemos aqui do da reencarnação do Sergis Mundo eu não vou fazer observação agora mas fica o nosso agradecimento desde já a sua participação tá eu vou ver qual foi o programa certinho a sua observação a nossa resposta para ficar aqui gravado obrigado a todos vocês e façam como a Cris façam suas críticas façam suas observações como sempre o Honório fala a gente está aqui conversando batendo papo a gente está puxando dados de memória e realmente eu cometo muitos erros o Honório me corrige o tempo todo que é muito bom na edição some tudo viu e a recíproca é verdadeira viu também o Almeida me corrige também mas a gente está aqui para aprendermos com os outros Almeida na semana passada nós encerramos o programa comentando a questão 435 então apenas para retomar essa temática nós lemos o seguinte na resposta da 435 só para ajudar os nossos ouvintes também a relembrar a pergunta foi o sonâmbulo pode ver outros espíritos e a resposta a maioria vê muito bem isso depende do grau e da natureza de sua lucidez todavia algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos isso ocorre sobretudo a aqueles que não tem nenhum conhecimento do espiritismo eles não compreendem ainda a essência dos espíritos isso os espanta e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas você comentou lembrou muito bem o caso da maize trabalhadora aqui da comunhão espírita de brasília que ela não consegue dirigir automóvel porque ela não consegue diferenciar sempre o que ela vê se é encarnado ou desencarnado e aí nós comentamos também que andré luiz andré luiz traz em seus livros a partir do nosso lar é casos de espíritos desencarnados que não sabem quem estão desencarnados e eu comentei também que nós vimos nós temos essas experiências durante as nossas reuniões mediúnicas quando tratamos espíritos desencarnados que não sabem quem desencarnaram e que a boa técnica de conversação de diálogo ou de doutrinação como muito a suavidade nessa hora muita suavidade porque nós podemos causar um trauma no espírito que é o ser humano só que está desencarnado imagina se eu chegar por almeida agora e dizer assim almeida se engana não tá mas tu está desencarnado e almeida vai dizer como assim eu estava em casa agora não não está desencarnado cara eu tô gravando eu tô gravando eu tava gravando agora eu tava conversando com o rodrigo e com o honório como é que pode um negócio desse você tá louco imagina imagina eu vou te dizer uma coisa eu já passei pela experiência até sabendo disso né um irmãozinho nosso que havia desencarnado num acidente de trânsito né e eu conversando não fica tranquilo aqui você terá um ótimo tratamento tá fique tranquilo os médicos aqui são muito bons vão te tratar rapaz no meio do diálogo ele começou a discutir comigo você está querendo me enganar cadê a minha carteira eu tenho direito a plano eu tenho direito a um hospital melhor que raio de hospital público é esse aqui que eu não conheço ninguém chama minha mulher que minha mulher sabe para onde vai eu tô falando sério já aconteceu isso comigo não foi com ninguém não é e você não pode justamente na hora que eu não que ele puxou a história da carteira eu falei meu irmão fica tranquilo a tua carteira está guardada com os policiais que te trouxeram ele surtou como a minha carteira não tá aqui pra onde você surtou no meio do atendimento é por isso que a gente tem que ter muito cuidado por isso que o trabalho de doutrinação ou de diálogo como se fala precisa ser feito por pessoas muito bem preparadas muito bem capacitadas porque num trabalho mediúnico a intenção é sempre a primordial é ajudar o irmão desencarnado que está ali que foi trazido ali por um objetivo muito nobre então nós precisamos nos preparar bastante para isso por isso que algumas pessoas não entendem porque que no centro eu não posso assistir a reunião mediúnica ali não tem nada que assistir né a gente não está dando um espetáculo ali para que alguém queira assistir é um trabalho é um trabalho de ajuda é um trabalho fraterno junto a esses irmãos desencarnados e que muitas vezes a presença de alguém que não está preparado para isso pode atrapalhar esse trabalho se quiser saber um pouco mais sobre isso leiam os livros do manuel filomeno de miranda é um espírito é ele escreve por intermédio do divaldo pereira franco tem livros maravilhosos um livro do filomeno que eu leio já li reli já estudamos esse livro em nossa reunião mediúnica que é um livro intitulado perturbações espirituais esse livro ele descreve uma interferência de um encarnado que não estava preparado para participar de uma reunião mediúnica então aí ele descreve lá todas as consequências nos dois planos de uma interferência como essa mas almeida na questão 435 também tem um comentário do kardec que nós não lemos a semana passada se você me permitir eu vou ler agora kardec escreveu assim o mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos que acabamos de comentar não lhe parecendo nada mudado ao seu redor os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real isso acontece muito o se eu não me engano era o chico que ele dizia olha você que não sabe se tá vivo se tá morto né fica preocupado com o momento que isso acontecer que você não souber e ele dizia assim se você acordar de manhã levantar da cama e o corpo ficar deitado não e o corpo ficar deitado é um bom indício de que você já foi e se você ainda tiver um pouco de dúvida tenta se beliscar se não doer esquece segue o fluxo segue a luz era uma brincadeira mas que diz muita verdade olha pra nós que já passamos dos 50 meu irmão é só aquela coisa levantou muito rápido não ficou tonto e não sentiu dor não é verdade todo dia eu levanto olho para trás ver se tem alguma coisa deitada ali né se não tiver de nós então tô encarnado vamos embora então vamos carregar a carcaça vamos carregar a carcaça Almeida cumprimos o nosso a nossa promessa com os nossos ouvintes isso fizemos um comentário sobre a questão 435 e agora vamos para 436 quando o Kardec pergunta o sonâmbulo que vê a distância vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma olha que interessante Almeida muito interessante então vamos lá vamos explicar essa pergunta eu estou aqui agora estou gravando na minha casa e digamos que eu durma e sonambulicamente eu me desprenda então eu estarei aqui na minha casa e o meu espírito ou melhor vamos corrigir essa frase alma eu em espírito estarei sei lá em Goiânia a percepção que eu tenho durante esse transe sonambulico é a partir de Brasília ou a partir de Goiânia olha o dava para a gente ficar umas duas horas conversando sobre isso aqui né mas não vamos fazer essa maldade com os nossos assistência não nossos ouvintes nossos nossos espectadores vamos fazer isso não gente nós já falamos aqui em algumas questões que no estado sonambulico as percepções são as do espírito que move aquele corpo né no exemplo que o Ricardo Honório acabou de nos dar o corpo está lá deitado na cama o espírito vai aonde quer e quem está enxergando é o espírito ponto é exatamente isso se o Kardec fez essa pergunta é porque provavelmente tinha essa dúvida e provavelmente ainda hoje muita gente deve se perguntar isso também né e a resposta olha como é que os espíritos responderam para o Kardec o espírito da verdade tem hora que pega hein tem hora que ele dá umas respostinhas pesadas tem hora que ele dá é um né na linguagem aeronáutica puxa G puxa resposta porque essa pergunta uma vez que é a alma que vê e não o corpo larga a mão de ser teimoso larga a mão de ser teimoso você não já sabe que é o espírito que vê e não o corpo então na minha no quadro que eu pintei a visão vai se dar a partir de Goiânia sim e não a partir de Brasília onde está o corpo dormindo questão 437 visto que é a alma que se transporta por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo olha o Kardec também não se deu por vencido olha essa pergunta deixa eu comentar a pergunta Almeida por favor sempre pensando se o ouvinte entendeu bem é o Kardec fez a seguinte pergunta já que é alma que se transporta tudo bem ok está entendido isso por que razão algumas vezes o corpo do sonâmbulo tem as sensações físicas do ambiente onde o espírito está de calor de frio é por que que o corpo sente se não é o corpo que está naquele ambiente e é o espírito eu volto a dizer pelo que nós já estudamos a resposta também me parece ser é só é uma questão de dedução é mas a gente quando tivemos conversando sobre o tema sono tinha uma questão eu lembro não faz tanto tempo assim que a gente gravou né em que se perguntava vem cá a pessoa está sonhando o corpo está o espírito está desdobrado por que que o corpo o espírito está tomando um susto o corpo sente susto nós já respondemos essa questão já já a ligação o espírito como para usar o exemplo do Ricardo o corpo está aqui deitado em Brasília e o espírito está projetado lá em Goiânia se se tiver um frio danado lá em Goiânia o que é pouco provável vai estar te tiritando de frio na cama vai acontecer sim porque as percepções do espírito lá em Goiânia serão sentidas pelo corpo a ligação permanece o cordão prateado ali amarradinho o espírito está amarrado ao corpo essa ligação pelo fato de estar sonhando ou no desdobramento sonambúlico não se altera a ligação permanece a responder de maneira simples é exatamente isso mesmo a alma está distante o espírito está lá mas ele continua ligado ao corpo e as sensações do espírito vão se refletir no corpo enquanto estiver encarnado é isso eu falei peço desculpas é eu lembro que quando a gente conversou sobre essa pergunta eu ainda fiz o exemplo de como se fosse um balão cativo né em que no meio as chuvas e trovoadas ele ia para um lado e ia para o outro e os impactos desse movimento se refletiam lá no poste no palio enterrado ao chão e que mantinha o balão amarrado ao solo é isso mesmo a mesma coisa exemplo esse exemplo claro o caso os ouvintes queiram aprofundar estejam estudando alguma coisa sobre mediunidade esse exemplo que o almeida acabou de citar essa imagem está lá no livro dos médiuns na no item dedicado às evocações já no finalzinho do livro dos médiuns quando os espíritos dão para kardec exatamente esse exemplo o o corpo é como um poste é enterrado né e na ponta desse poste um balão amarrado o balão é o espírito então o o os impulsos que o espírito der enquanto ele é levado ao vento no caso o balão o poste vai sentir esse repuxo de das atividades do espírito bem lembrado almeida então vamos à resposta vou repetir a pergunta visto que a alma visto que é a alma que se transporta por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e quem está algumas vezes muito longe do seu corpo resposta a alma não deixa inteiramente o corpo ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações e quando duas pessoas se correspondem em uma cidade a outra de uma cidade a outra pela eletricidade é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos é por isso que se comunicam como se estivessem um ao lado do outro né então no caso esse exemplo que ele falou da corrente elétrica eu estou falando por telefone com alguém lá em recife então a corrente elétrica é o que nos liga um ao outro no caso do espírito e do corpo é o cordão fluídico que liga um ao outro então assim como a corrente elétrica faz com que aquilo que eu diga aqui no telefone possa ser sentido pelo outro lá no no outro lado da linha da mesma forma o cordão fluídico ele faz esse papel de intermediário entre o espírito e o corpo fazendo com que as sensações se reflitam num e do outro mais alguma coisa almeida não não acho que essa questão já está bem tranquila pacificada vamos agora almeida para a última questão desse tema a questão quatrocentos e trinta e oito quando o kardec perguntou o uso que o sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte olha agora kardec agora nas consequências das ações tomadas por um sonâmbulo durante o sonambulismo durante a experiência sonambúlica aquilo que o sonâmbulo faz durante o estado de transe sonambúlico vai interferir ou seja vai impactar no seu estado depois da morte vai ser contado na conta na contabilidade espiritual essa pergunta sua de uma profundidade incrível né gente tudo que a gente conversa a maior das verdades se é que a gente pode dizer que existe uma só no livro dos espíritos é somos espíritos a vida é uma só tudo que nós fazemos repercute na eternidade não tem como responder diferente a gente é a doutrina espírita é um todo lógico se tem alguma coisa aparentemente lógica ou a gente não estudou bem ou a gente precisa estudar de novo para brincar um pouquinho mas é verdade ora o uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi tudo o que a gente faz influi a maneira como eu converso com Ricardo influi a maneira como eu converso com Rodrigo influi a maneira com quem eu convivo dentro da minha família influi a maneira como eu uso das minhas faculdades de falar de enxergar de ouvir influi porque o sonambulismo seria diferente tudo influi é verdade tudo é um soma tudo é uma grande somatória né e a gente não pode perder isso de vista nós somos um único ser né nós temos várias faces várias interfaces várias personas né para usar o conceito da psicologia que você conhece muito melhor do que eu né tudo soma né é o uso que um médium sonambulico faz da sua faculdade vai se influenciar é se você usa isso para se projetar para atender os seus interesses mais baixos eu quero espionar as pessoas eu quero saber se o Ricardo quando está longe de mim ele fala de mim o mesmo que ele fala na minha presença um médium sonambulico tem condições teóricas de acessar essa informação né espionar a vida alheia espionar a realidade espiritual pode ser se ele tiver desenvolvido bastante naturalmente se ele começar a colocar esses interesses mesquinhos mais baixos ele está deformando a sua percepção sensorial e vai começar só a perceber níveis sensoriais mais baixos de frequências mais baixas e ele vai limitando né ele vai se limitando ou seja está influenciando no estado do seu espírito quando ocorrer o desencarno né se por outro lado tenta buscar coisas mais elevadas ele vai aumentar seu tônus vibratório e vai alterar para melhor a sua realidade depois do desencarno é isso a vida é retomando um comentário que fizemos em programas anteriores não percamos de vista que qualquer tipo de mediunidade é instrumento de trabalho para o bem outra coisa que nós comentamos recentemente também é a natureza deus a espiritualidade sempre nos oferece algo de positivo o que pode nos ser útil o uso que nós fazemos do instrumento é responsabilidade nossa mas o instrumento ele sempre vem com uma finalidade positiva então que nós tenhamos essa consciência é em utilizar sempre para o bem qualquer faculdade que nós tenhamos quer seja no campo mediúnico quer seja no campo das faculdades intelectuais das competências que se tenha quaisquer que sejam elas eu aqui e a e a resposta ao meio da essa pergunta é exatamente isso que você falou repetindo a pergunta o uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte resposta muito como o uso bom ou mal de todas as faculdades que deus deu ao homem então é isso que nós acabamos de falar então nós estamos encerrando aqui essa essa temática Almeida e ouvintes então vamos fazer aqui uma espécie de de fecho uma espécie de não um resumo mas é ressaltar a necessidade e a importância de informações como essas eu eu aprendo muito com as perguntas que me que me chegam eu aprendo muito com aqueles que algumas vezes eh nos procuram para tirar dúvidas sobre o espiritismo e muitas vezes Almeida e ouvintes eu me surpreendo com o nível das perguntas então nós não 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 podemos perder de que a doutrina espírita é um instrumento de elucidação é um instrumento para clarificar em nós em nossas mentes em nossas percepções a nossa realidade espiritual porque a realidade são revelação as palavras são essas exato Almeida porque do ponto de vista material a ciência empírica ela já nos explica muitas coisas já tem esse ramo do conhecimento que nos traz as elucidações do ponto de vista espiritual até a chegada da doutrina espírita nós vivíamos sobre sobre especulações filosóficas eh antiquíssimas as célebres perguntas quem eu sou de onde eu vim para onde vou que estou fazendo aqui essas perguntas eram eram feitas desde priscas eras mas o espiritismo foi quem trouxe respostas diretas objetivas pontuais sobre tudo isso e nós estamos vendo isso no estudo desse livro do livro dos espíritos quando Kardec teve a percepção a competência o cuidado o zelo de fatiar essas dúvidas essas questões de maneira que nós possamos ir linkando essas perguntas e essas respostas e construindo a nossa capacidade de perceber o mundo espiritual em igualdade de condições como percebemos o mundo o mundo material então como nós já falamos tantas vezes e é bom que nós que repitamos Deus só nos oferece o que nos é útil o que é bom para o nosso processo de esclarecimento de elucidação a natureza nos oferece sempre os melhores instrumentos para que nós possamos construir essa elucidação esse esclarecimento para que aperfeiçoemos as nossas percepções mas nada disso vai surtir vai nos renegar um resultado positivo se nós não utilizarmos bem os instrumentos que nos são oferecidos por isso que muitas vezes eu o Almeida temos sido repetitivos em perguntar o seguinte para os nossos ouvintes o que estamos fazendo com essas informações o que estamos fazendo com essas informações que nos chegam por intermédio dos livros por intermédio da doutrina espírita o que estamos construindo com esses tijolinhos de informações que nos chegam qual é o conhecimento que nós estamos construindo a partir dessas informações a resposta a essa pergunta só cada um de nós pode dar só eu posso dar as minhas respostas só você que nos ouve pode dar as suas respostas esse é um construto subjetivo é do sujeito é individual e intransferível então o nosso papel aqui o meu do Almeida é facilitar o acesso a essas informações por isso que repetimos tantas vezes nós não temos aqui a intenção de aprofundar de eliminar todas as dúvidas não nós estamos apenas suscitando questionamentos os nossos comentários eles não resumem eles não finalizam as possíveis respostas para essas perguntas ou os possíveis comentários para essas respostas nós estamos oferecendo para você ouvinte uma oportunidade de iniciar um processo reflexivo sobre essas questões com certeza Kardec fez o papel dele nós estamos fazendo o nosso dentro das nossas limitações que já já falamos aqui né Almeida tantas vezes nós não aprofundamos não é porque só não queremos é porque não temos condições de aprofundar também é nós temos nossas limitações mas nós acreditamos para finalizar Almeida esse essa digressão mas nós temos consciência de que esse pouco que nós estamos fazendo levantando essas questões e fazendo esses questionários esses questionamentos temos consciência de que isso pode ajudar a você a estartar o processo de autoconhecimento o processo de interesse para buscar na doutrina espírita as informações que a ciência empírica material não não nos traz nem tem como trazer não é porque a ciência empírica ela é limitada ou incompetente para isso não é isso é que a ciência empírica o objeto de trabalho dela é a matéria então ela precisa cuidar bem do seu objeto de trabalho agora do ponto de vista espiritual é o espiritismo é a ciência que se debruça sobre o objeto espírito então nós precisamos entender essas duas relações de forma muito clara e entender entender que são métodos de pesquisa e de entendimento do mundo que caminham paralelamente e que cabe a cada um de nós juntar essas duas asas do conhecimento e trazer para nós o construto que precisamos para entender a realidade completa espiritual e material na qual estamos inseridos essa é a proposta do nosso programa Almeida olha uma das nossas limitações é o tempo nós já estouramos estamos com 32 minutos um abraço para todos vocês que nos assistem tá esse entusiasmo com que o Ricardo colocou aí é o nosso também um abraço para todos vocês que o pai eterno nos abençoe a todos até o próximo programa muito obrigado Almeida mais uma vez muito obrigado a vocês que nos acompanham nos veremos na próxima semana quando iniciaremos o tema êxtase vamos falar sobre o êxtase qual a diferença entre o êxtase e o sonabulismo Almeida semana que vem a gente responde grande abraço a todos e aí